Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado de Alex Ferreira. Evidentemente, na última reunião que tivemos, os Verdes tiveram a ocasião de fazer uma sugestão para, tendo em conta a vaga de frio e o período de confinamento das pessoas em casa, que naturalmente conduzirá a um maior consumo de energia doméstica, devíamos ter uma medida de apoio. E nós construímos essa medida, tendo em conta, por um lado, a referência do anterior período de confinamento de março-abril, onde houve um aumento do consumo de cerca de 10% e também um aumento exatamente também de 10% recentemente com a vaga de frio. E, por isso, estabelecemos um apoio a 10% à faturação em duas circunstâncias diferentes. Primeiro, para esses 15 dias de confinamento para todas as famílias, independentemente de que estejam nos escalões de consumo igual ou inferior a 6,9 QVAs e um apoio permanente para as 800 famílias que estão abrangidas pela tarifa social de também 10% e que vigorará por cada dia de confinamento em geral, de forma a apoiar permanentemente estas famílias e a combater a pobreza energética. Muito obrigado, Sr. Deputado.